Salve, salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E a gente já conversou algumas vezes aqui que jogo de Copa é um jogo de estratégia, é quase que um jogo de xadrez. Você mexe uma pecinha, o adversário mexe uma pecinha e nisso você vai entendendo como o confronto vai se desenrolar. Eu lembro muito da semifinal da Copa do Brasil de 2020, que foi 2021, que foi aquele Atlético e Flamengo, que o Atlético vira o jogo contra o Flamengo, joga bem, poderia ter feito até mais gols e toma aquele gol do Pedro, se eu não me engano, no último minuto com um pênalti cometido pelo Lucas Fasson. E no final das contas, o torcedor do Atlético sai muito chateado daquele jogo de como podemos ceder o empate, como a gente pôde sofrer um empate num pênalti bobo. E eu lembro que eu falei, talvez esse gol não seja ruim, talvez esse gol seja até positivo pra gente. Porque eu acho que naquele cenário, um cenário de desvantagem ia obrigar o Flamengo a vir com tudo pra cima da gente. O gol naquele momento, no minuto final, dá uma relaxada. E o futebol se joga muito com a cabeça, gente. O futebol em Copas, eu acho que ele se joga ainda mais com a cabeça. E o sentimento que eu tenho nesse confronto contra o Vasco, é que o jogo do campeonato brasileiro teve um efeito muito parecido com o gol do Pedro. E eu vou tentar explicar pra vocês, beleza? Tamo junto, vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo pra maior número de pessoas, deixar o comentário de hype aqui, ou apertar o botão de hype aqui que é muito importante, e óbvio, a KTO, nossa patrocinadora oficial, agradecer todo o apoio da KTO, agradecer todo o carinho da KTO. Aqui no final das contas, é a nossa grande amiga aqui. Usem o cupom 3 pontos, apostem com responsabilidade. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. Como assim, Tiago, o gol do Pedro tem o mesmo efeito da vitória do Vasco pelo campeonato brasileiro em relação ao jogo das quartas de final da Copa do Brasil? O Vasco, com todo o respeito que eu vou falar aqui, tá? É muito importante deixar isso claro. O Vasco é um time que não tá numa zona de protagonismo há muito tempo. O Vasco tem dificuldade de terminar na parte de cima da tabela há algumas temporadas. Acho que desde 2018, quando o time se classifica pra Libertadores, mas antes disso, 2011, 2012, quando foi aquele time que chegou a brigar pelo campeonato brasileiro. O Vasco não vem chegando longe nas competições de mata-mata. Então esse confronto contra o Atlético, de alguma maneira, é o retorno pro Vasco num cenário de mais exigência, num cenário de um nível maior, num cenário de mais protagonismo, sabe? Então, no final das contas, é um momento especial, tanto pro elenco do Vasco, quanto pro torcedor do Vasco, quanto pro contexto do Vasco. E o Vasco vir empolgado contra o Atlético, pode ser ruim, óbvio, e o Vasco pode chegar com tudo, traturando a gente e tomar dois gols. Mas o Vasco também pode vir naquela ansiedade. E eu acho que o grande ponto é esse, que vem sendo a grande armadilha do Atlético nos Jogos de Copa. Os times vêm atacar o Atlético e cedem o espaço. Os times vêm atacar o Atlético e cedem o espaço. Óbvio, isso a partir do momento que o Atlético consegue resistir. Óbvio, isso a partir do momento que o Atlético consegue ter o mínimo de segurança defensiva ali, como foi contra o Belgrano, como foi contra o Bragantino. Então, o primeiro passo pra gente fazer um grande jogo em São Januário é resistir a esse ímpeto do Vasco. Resistir ficando com a bola, resistir baixando o bloco e se defendendo da melhor maneira possível. Se você for pegar, por exemplo, os 45 minutos iniciais do confronto contra o Belgrano, até menos, os 20 minutos iniciais, antes da expulsão do Esquivel, o Atlético tava controlando muito bem o jogo. Então é isso, é tentar tirar potência desse jogo inicial do Vasco. É tentar tirar potência desse anseio do Vasco, dessa ansiedade de resolver logo, dessa ansiedade do jogo grande. Mas, sabe, que os caras tão vindo numa empolgação muito maior. E eu acho que nesse sentido o Atlético, ele precisa aproveitar esse histórico em Copas. Acho que nesse sentido o Atlético precisa desfrutar dessa maturidade maior em Copas. Porque, mais de uma vez, a gente já pegou um clube mais empolgado, vivendo um grande momento. E a gente conseguiu sobreviver a esse cenário de empolgação do clube em questão. Então, sabe, a gente conseguiu sobreviver ao cenário do ímpeto do Penharol, a gente já conseguiu sobreviver ao cenário de ímpeto de Flamengo, de Inter, de tantos clubes, de LDU, de Estudiantes, de Palmeiras, todos os clubes que estavam numa fase melhor que o Atlético, que o Atlético soube segurar. E aí entra o segundo passo. A gente ter a alternativa do jogo de transição. A gente ter a alternativa de um jogo rápido e um jogo baseado em Canóbio e o Coedio, o que vem sendo também a principal alternativa ofensiva do Atlético em Copas. Ter essa saída rápida de pressão, eu acho que é o grande desafio. Jogar em São Januário sem o Fernandinho, pode até trazer um pouquinho mais de consistência defensiva para o Atlético, por exemplo, com a entrada do Gabriel. Mas acho que você perde em liderança, acho que você perde em capacidade técnica. Mas o grande ponto de campo e bola que o Atlético claramente vai sentir falta é a capacidade do Fernandinho de tirar o time da pressão. O adversário perdeu a bola? Vai tentar pressionar? A gente precisa em dois, três toques já estar no campo de ataque fazendo o adversário correr para trás. fazendo o adversário estar em uma posição desconfortável que o Vasco conseguiu fazer com a gente. Pelo menos no primeiro gol. No segundo também, mas principalmente no primeiro gol. Então, a tática para o Atlético, no final das contas, é a grande intenção de você ter um contexto voltado para se defender bem e para você ter essa alternativa de saída rápida. Porque a gente sabe, e eu acho que esse é um ponto importante nesse jogo de xadrez, que o Vasco é um time que tem um mérito muito grande. O Vasco sabe as limitações dele. O Vasco sabe que ele não é um time tão forte e por isso que ele corre, por isso que ele guerreia, por isso que ele luta para caramba. É um jogo para o Atlético também saber das suas limitações. É um jogo para o Atlético também ter noção da sua má fase. É um jogo para o Atlético também ter noção que tudo que vem acontecendo ao longo da temporada no Atlético também precisa nortear como a gente vai atuar. É o famoso contexto. E acho que para o Martim Varini, o entendimento de contexto é fundamental. Para o Martim Varini, o entendimento de contexto é único. É a partir do entendimento de contexto que ele vai conseguir criar a melhor estratégia nesse jogo de xadrez. Mas eu acho que um Atlético um pouco mais receoso, um Atlético um pouco mais preocupado e um Vasco mais impetuoso, um Vasco mais empolgado, um Vasco mais animado, pode ser um fator a favor do Atlético psicologicamente e estrategicamente também, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, heróis!